Essa técnica, com essa viradinha mais explosiva, ela é bem simples. Na verdade, o segredo é isso aqui, ó. Camerón, esse dedo bate aqui, né, sem auxílio dessa mão. O seu oitava. Então, treine essa força aqui, ó. Deixe isso aqui limpinho. Limpa bem essa força de ataque, né. Então, Ré, Medó. Aí você, essa mão sozinha, depois puxa. Simples assim. Divirta-se.